Tende em garagem, faz moradores de prédios de 16 andares correrem para o terraço. Vem cá, região do Bacacheri, aqui em Curitiba, noite, madrugada, o bicho pegando, o fogo começou lá embaixo na garagem. A fumaça, claro, ela é menos densa do que o ar, ela é quente, ela sobe, ar quente sobe. E foi-se embora, foi tomando conta de todo o prédio a fumaça. Muitas pessoas inalaram, passaram mal, tiveram que ser atendidas. E a única forma que elas tinham de correr da fumaça era ir para cima, lá para o terraço. Algumas pessoas se sentiram muito mal fisicamente por essa corrida lá para cima e psicologicamente ficaram desesperadas. Momentos de muita tensão. A nossa equipe acompanhou todo esse trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, do SEAT, para fazer o resgate às pessoas. Foi aflição total, já no começo da madrugada de segunda-feira. E foi desse jeito que terminou. Põe no ar. A fumaça era vista de longe. Ela saía deste prédio. Um carro foi destruído pelas chamas no estacionamento do edifício entre a noite e a madrugada no bairro Bacaxeria, em Curitiba. O fogo começou nesse local, no subsolo, onde fica o estacionamento do prédio. Aos poucos, a fumaça subiu para os 16 andares do edifício. 34 moradores foram parar no terraço. Aos poucos, as equipes de resgate tiram um por um de todos os moradores. Aqui em frente, eles passam por uma pré-avaliação. Alguns serão levados a hospitais, outros não. Todos os moradores inalaram fumaça, mas apenas dois foram levados a hospitais da capital, com o estado de saúde mais delicado. O Ronaldo mora no prédio da frente e viu a fumaça. Ele ligou para o corpo de bombeiros e, por telefone, tentava acalmar a filha, que estava no edifício com a fumaça. A gente não fazia ideia de todo o trabalho que dá por um único carro que pegou fogo. Realmente, a gente não tem ideia do trabalho que esse pessoal aí, os bombeiros e os médicos aí de SEAT, tem que enfrentar no dia a dia. Mais de 30 bombeiros trabalharam no resgate dos moradores. Por ser no subsolo, um local restrito, um local fechado, a fumaça subiu, então, para o corpo da escada, inundando toda a edificação. Então, a maior dificuldade das guarnições aí, justamente, foi encontrar esse foco em meio à fumaça e, na sequência, fazer a retirada das vítimas. Os moradores estavam abalados. Foram quase três horas de espera para deixarem o prédio. Passava das duas horas da madrugada, no momento em que todos saíram do terraço e receberam atendimento de socorristas e de médicos. Além do conforto físico, além da preocupação com a saúde das vítimas, também o psicológico, nesse momento, com certeza, é abalado. E por que as pessoas foram ao terraço? Segundo o Corpo de Bombeiros, esta foi a única opção possível para os moradores. A recomendação é que sempre as pessoas desçam, utilizem, então, das escadas, que são protegidas, para que elas possam, então, acessar o piso de descarga no térreo. Nessa situação específica, a dificuldade dos moradores foi justamente porque o corpo de escada foi inundado por fumaça. Então, eles também não conseguiram descer. Então, por isso, eles subiram, foram até a cobertura. Então, o nosso trabalho foi concentrar as vítimas lá, até que a gente pudesse fazer a retirada da fumaça, a ventilação, e, então, na sequência, trazer as vítimas para cá, para a triagem médica. Pai do céu, é isso, né? Nessa hora do desespero, você quer correr para um lugar em que você possa respirar. O grande problema é exatamente esse. A aflição que dá você a inalar uma fumaça, uma fumaça tóxica, fumaça preta, a gente sabe que é fumaça tóxica. Que ela tem ali algum tipo de problema. Normalmente derivado de produto químico. Pode ser isopor que tem para fazer isolamento em algumas partes do carro. Pode ser o tecido. Se for o couro, pode ser o couro. Pode ser a espuma que tem nos bancos. Pode ser a espuma que tem no volante. Se for fogo no motor, os componentes do motor. As partes de borracha que você tem dentro de um motor. De plástico que você tem. Tudo isso. E essa fumaça, ela tem um grande problema. Ela vai para dentro do pulmão e tem ali, nosso pulmão formado por alvéolos pulmonares. Ela gruda nesses alvéolos pulmonares, faz uma cola ali dentro. E isso vai tirando a consciência da pessoa que você vai tendo menos oxigenação no cérebro e desmaia. Você corre para onde dá para respirar. Se para baixo está cheio de fumaça, obviamente que as pessoas vão para cima, vão para um terraço. Isso acontece e é normal do ser humano ter essa reação. Em muitos incêndios em prédios é assim. Os bombeiros chegaram rápido, fizeram trabalho, quase três horas de combate às chamas. No final das contas terminou tudo bem. Algumas pessoas precisaram de um atendimento hospitalar. Olha como é perigoso. Precisaram ir para um hospital, a ajuda de uma oxigenação diferente, de colocar um respirador ali. Para não poderem ter mais complicações. Realmente é perigosíssimo essa história de incêndio, gente. E é muito rápido, tá? Não dá tempo. Quando você percebe, você percebe por causa da fumaça. Aí já é tarde, aí o bicho já pegou de verdade. Mais uma vez, um belo trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU. Para tentar salvar as pessoas. Aí conseguiram. Nós não tivemos ninguém em estado grave. Ainda bem. Sete horas e nove minutos.